Visão piranha, DJ David Oliveira porra, é o terror Na onda do Remedim, com a boca ressecada Pulei tua janela, não quis saber de nada Abrei tua geladeira, encontrei suquinho de chave Deixar-me na tua xereca, agora eu vou chamando Fundo, 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 fundo Fundo, 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 fundo Agora eu vou chamando Fundo, 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 fundo Fundo, 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 fundo Agora eu vou chamando Vem xereca, pique Vem fuder com os king, eu faço tu esquecer seu ex E desativar seu Tinder Vem xereca, pique Vem fuder com os king, eu faço tu esquecer seu ex E desativar seu Tinder Vem xereca, pique Vem fuder com os king, eu faço tu esquecer seu ex E desativar seu Tinder Quando estava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção Na onda do remedinho, a boca ressecada Olhei tua janela, não quis saber de nada Aprendo a geladeira, encontrei suquitinho Deixa a mina até xereca, agora eu vou chamando Pumba, 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 pumba 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 Eu vou jogando a xerequinha Sim por cima da tua pica Vai passar, passar a linguinha Eu tô ficando molhadinha Ela gosta de hoje e por isso ela tem só falar Tchaca 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 E o gol tá tapado, grilo cheio de áudio Desautado E o gol tá tapado, grilo cheio de áudio Desautado DJ David Oliveira porra Piano!